Como devo me comportar quando fizerem uma pergunta a mim enquanto eu falo em público? A primeira coisa, enquanto a pessoa faz o questionamento, olhe para ela. Não mexa no seu celular, não fale com as outras pessoas, não faça sinais para ninguém. Olhe para quem faz a pergunta. Quando a pergunta acabar, faça uma paráfrase, ou seja, fale com as suas próprias palavras aquilo que foi perguntado. Assim, você quer saber então por quê? Porque caso a pergunta não tenha ficado clara, você a deixará clara. E caso as pessoas não tenham ouvido a pergunta, você fará com que todos ouçam. Por fim, ao responder, olhe no início para a pessoa que fez a pergunta e depois olhe para toda a plateia, de modo a responder para todos os presentes. Combinado? Combinado?